No Salmo 131 está escrito assim Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, nem olho com arrogância para os outros. Não me envolvo em grandes assuntos, em coisas que são difíceis demais para mim. Mas mantenho a minha calma e faço sossegar o meu espírito. Como uma criança satisfeita no colo da sua mãe, assim está a minha alma dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e sempre. O nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso. E hoje ele quer falar ao seu coração de maneira sobrenatural. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. E nós vamos juntos fazer a oração do Salmo 131. O nosso coração não pode ser orgulhoso e não devemos nos deixar cair na tentação de queremos ser melhor do que os outros. Quando vivemos a vida sob essa ótica, acabamos sempre nos sentindo mal dentro de nós mesmos, pois estamos sempre nos comparando com os outros e nunca ficamos satisfeitos com a nossa vida de fato. Deus não quer que a gente viva assim. Na realidade, ele conquistou uma vida abundante para nós, quando enviou seu Filho para morrer por nós em uma cruz. A vida que Deus quer para nós é totalmente diferente de tudo que podemos conhecer aqui na Terra. Essa vida não se baseia naquilo que é passageiro, mas sim no que é eterno. Em vez de buscar a aprovação dos outros ou acumular riquezas que não podemos levar conosco, somos chamados a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a cultivar um coração humilde e um espírito tranquilo. Você pode estar se sentindo desanimado, talvez até mesmo perdido, diante das inúmeras escolhas e caminhos que a vida apresenta. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido por padrões materiais, é fácil sentir-se inadequado ou insatisfeito com o que temos. Mas Deus nos lembra que o verdadeiro valor não está naquilo que possuímos ou que alcançamos, mas sim em quem nós somos em Cristo. A palavra que o Espírito Santo nos trouxe hoje é sobre simplicidade. Em um mundo complexo e muitas vezes caótico, Deus nos convida a simplificar, a voltar ao essencial. Como uma criança que descansa segura no colo da sua mãe, assim Deus deseja que descansemos nele. Essa simplicidade não é ingenuidade, é sabedoria. É reconhecer que, no final das contas, o que realmente importa é o amor, a fé e a esperança que cultivamos em nossos corações. Agora, você pode estar pensando, como eu posso alcançar essa simplicidade? Como posso aquietar o meu coração em um mundo tão agitado? A chave está em aprender a confiar em Deus em todas as coisas. Confiança significa acreditar que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Significa descansar na certeza de que Ele nos ama e cuida de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. Além disso, Deus nos chama a sermos humildes. Humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. É a capacidade de olhar para os outros e ver suas necessidades, seus desafios e oferecer amor, apoio e encorajamento. Quando vivemos com humildade, não estamos mais presos na armadilha do orgulho e da auto-exaltação. Em vez disso, encontramos alegria em servir aos outros e em ser parte de algo maior do que nós mesmos. E, por fim, Deus nos convida a viver com gratidão. Ser grato não significa ignorar as dificuldades ou negar os problemas que enfrentamos. Significa escolher focar nas bênçãos que temos, grandes ou pequenas, e agradecer por elas. A gratidão muda nossa perspectiva, nos ajuda a ver a bondade de Deus em nossa vida e fortalece nossa fé. Portanto, hoje eu te encorajo a refletir sobre o que o Salmo 131 pode ensinar sobre a sua própria vida. Como você pode praticar a humildade, a confiança e a gratidão no seu dia a dia? Como pode encontrar a paz e a simplicidade em um relacionamento mais profundo com Deus? Lembre-se, Deus não nos chama para uma vida de competição e comparação. Ele nos chama para uma vida de amor, serviço e comunhão. Quando entendemos e vivemos de acordo com esses princípios, encontramos a verdadeira satisfação e alegria que o mundo não pode oferecer. Nesse momento eu quero orar por você. Antes eu quero somente pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se o Espírito Santo trouxerá a sua mente uma pessoa ou uma situação específica que você está enfrentando, escreva aqui nos comentários. Senhor nosso Deus, nesse momento voltamos os nossos corações e as nossas mentes para Ti, em humildade e fé. Reconhecemos, Pai, que Tu és o Criador de todas as coisas e que em Ti encontramos nosso refúgio e nossa força. Primeiramente, queremos expressar a nossa mais profunda gratidão. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela natureza que nos cerca, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Obrigado por cada pequena benção diária que muitas vezes passa despercebida no meio da correria do nosso dia a dia. Pedimos perdão, Deus, pelas vezes em que o nosso coração se encheu de orgulho, pelas vezes em que os nossos olhos se desviaram de Ti e se fixaram nas preocupações e nas ilusões deste mundo. Perdoa-nos por nossas falhas e ajuda-nos a ser mais como Tu desejas que sejamos. Nesse momento, meu Pai, queremos refletir sobre essa mensagem do Salmo 131. ajuda-nos a cultivar um coração humilde, a confiar no Senhor de maneira completa e a encontrar paz na simplicidade da vida que o Senhor nos oferece. Ensina-nos a descansar em Ti como uma criança que se sente segura no colo da sua mãe. Pedimos que o Senhor atenda a cada pedido de oração de cada pessoa que compartilha aqui nos comentários as suas preocupações, os seus anseios, os seus sonhos, suas frustrações, os seus medos. Para aqueles que têm buscado a Tua cura, seja ela física, emocional ou espiritual, eu peço que a Tua mão poderosa opere o milagre que for necessário na vida dessa pessoa. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, que a Tua provisão seja abundante, trazendo alívio e segurança. Para as famílias, Senhor, que estão passando por momentos de conflito, de distanciamento, eu peço que a Tua paz e a Tua reconciliação atuem poderosamente nesse lar. Que essa casa seja restaurada e que os corações sejam unidos pelo Teu amor. Para aqueles, Senhor, que se sentem perdidos, desanimados ou solitários, eu peço que a Tua presença seja uma fonte constante de conforto e esperança. Que cada um possa sentir o Teu amor envolvendo-os, trazendo alegria e propósito para as suas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, eu também Te peço sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia. Que possamos olhar para as situações com os olhos da fé, vendo cada obstáculo como uma oportunidade de crescer e aprender mais. E por fim, Senhor, pedimos que Tu continues a nos guiar em nossa jornada. Que possamos ser luz onde houver trevas. que possamos ser uma fonte a jorrar de amor e esperança para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua graça. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegou o novo livro Minuto com Deus Adquira o seu no link que vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.